Mauro Nunes Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Aquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Aquelas que o coração arde 99125003 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Mauro Nunes Mauro Nunes, o rei do Marroche Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo seu nome, mas ela não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Hoje eu sei que não sou mais feliz Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo seu nome Chamo seu nome, mas ela não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura pros apaixonados Que tão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Homem assando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura pros apaixonados Que tão com orgulho ferido Dormindo em quartos perdido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura pros apaixonados Que tão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Aô, paixão! Mauro Lunes, o rei do arrocha Pra todo o Brasil Dessa vez eu te entendo Não é fácil perdoar Não é simples assim Dessa vez eu recomendo Me esquecer e me deixar pra trás e ir Sou um ser humano Cheio de engano Um garoto imperfeito Não merece o seu amor E aquele anjo Era uma menina Hoje uma mulher Quer e quer provar Outro sabor Se a saudade machucar E se você me perdoar Vê se não sorri Se outro amor te alcançar E se você se entregar Vê se não sorri Vê se não sorri Vê se não sorri Não é fácil Não é fácil perdoar Não é simples assim Dessa vez eu recomendo Me esquecer Me esquecer e me deixar Me deixar pra trás e ir Sou um ser humano Sou um ser humano Cheio de engano Um garoto Um garoto imperfeito Não merece o seu amor E aquele anjo E aquele anjo Era uma menina Hoje uma mulher E quer provar Outro sabor Se a saudade machucar Se a saudade machucar E se você me perdoar Vê se não sorri Se outro amor te alcançar E se você se entregar Vê se não sorri Vê se não sorri Vê se não sorri Se a saudade machucar Se a saudade machucar Se a saudade machucar Se você me perdoar Vê se não sorri Vê se não sorri Vê se não some Mauro Lunes, o rei do arroz Então amar é isso Todo dia te levar café na cama A dificuldade ser o nome que você mais chama Então amar é isso Acordar dormindo e dormir sonhando Tendo a certeza que você ainda vai estar minha mão Então amar é isso Esse frio na barriga que não passa Só de pensar em te perder Perco logo a minha fala Então amar é isso Penso o tempo todo em você A sua presença me faz sentir feliz por ter você Então amar é bom demais Veja quanto tempo eu perdi Só correndo atrás De quem não tava nem aí Então amar é bom demais Só hoje eu pude descobrir Que agora eu tenho paz Pois quem eu amo já está aqui Então amar é isso Todo dia te levar café na cama A dificuldade A dificuldade ser o nome que você mais chama Então amar é isso Acordar dormindo e dormir sonhando Tendo a certeza E você ainda vai estar minha mão E você ainda vai estar minha mão Então amar é isso Penso o tempo todo em você A sua presença A sua presença me faz sentir feliz por ter você Então amar é isso Então amar é isso Então amar é bom demais Veja quanto tempo eu perdi Só correndo atrás De quem não tava nem aí Então amar é bom demais Só hoje eu pude descobrir Que agora eu tenho paz Pois quem eu amo já está aqui Então amar é bom demais Então amar é bom demais Veja quanto tempo eu perdi Só correndo atrás De quem não tava nem aí Então amar é bom demais Só hoje eu pude descobrir Que agora eu tenho paz Pois quem eu amo já está aqui Ah Ah Então amar é isso Mauro Nunes Mauro Nunes Mauro Nunes O rei do arrocha Pra todo o Brasil Hoje eu contei Hoje eu contei A mesma piada Que ela ria Mas você Não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei O mesmo prato Ela gostava Ela gostava Mas você Só falou Porque tá matando Porque tá matando Quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor 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 Chama ela pra mim, por favor, porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você, quem eu chamei de amor Mauro Nunes, o rei do arrocha, pra todo o Brasil Agora tá fácil, falar que me ama Depois de testar, dei a dúzia de canoa Chorei, bateu saudade, mas eu nunca te liguei Talvez, vai superar, mas vai passar o que eu passei Você vai chorar, até seu coração secar Você vai chorar, lágrimas por lágrimas Você vai chorar, até seu coração secar Você vai chorar, e lágrimas por lágrimas Agora tá fácil, falar que me ama Depois de testar, dei a dúzia de canoa Chorei, bateu saudade, mas eu nunca te liguei Talvez, vai superar, mas vai passar o que eu passei Você vai chorar, até seu coração secar Você vai chorar, e lágrimas por lágrimas Você vai chorar, até seu coração secar Você vai chorar, e lágrimas por lágrimas Você vai chorar, e lágrimas por lágrimas Você podia ter caprichado menos num beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema Não é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Você podia ter caprichado menos num beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Mauro Lunes Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando sua boca Beijando sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar Eu vou jogar A raiva de uma crise conjugal Fui parar em uma casa de amor profissional Era a primeira vez que eu tava ali E uma dama agradável começou a me ouvir Fui abrindo minha vida, fui falando das brigas Fui ficando emocionado com cerveja Deitei no colo dela e o programa já era Eu paguei, mas foi por uma terapeuta Chorei no cabaré, chorei no cabaré Não tive coragem de trair minha mulher Não tive coragem de trair minha mulher Chorei no cabaré, chorei no cabaré Não tive coragem de trair minha mulher Não tive coragem de trair quem me ama é muita sacanagem Na raiva de uma crise conjugal Fui parar em uma casa de amor profissional Era a primeira vez que eu tava ali E uma dama agradável começou a me ouvir Fui abrindo minha vida, fui falando das brigas Fui ficando emocionado com cerveja Deitei no colo dela e o programa já era Eu paguei, mas foi por uma terapeuta Chorei no cabaré, chorei no cabaré Não tive coragem de trair minha mulher Não tive coragem de trair minha mulher Chorei no cabaré, chorei no cabaré Chorei no cabaré, chorei no cabaré Não tive coragem de trair minha mulher Não tive coragem Chorei no cabaré, chorei no cabaré Não tive coragem de trair minha mulher Não tive coragem Trair quem me ama é muita sacanagem Por favor, a minha mulher ся no cabaré, chorei no cabaré Escaliado comśniej Música 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 Música